De programa nós temos ouvido muita reclamação sobre o sistema público de transporte, sobre o sistema de transporte público em Governador Valadares. Muito se falou sobre transporte público alternativo, como vans e micro-ônibus e nada foi feito. Na sua opinião, a cidade comporta uma rede de transporte público alternativa? Olha, isso é uma possibilidade que está em estudos, em discussão. Existe um projeto para autorizar o transporte público alternativo em Governador Valadares. Eu posso dizer que o transporte público alternativo em Governador Valadares pode ser muito viável. Nós temos em Governador Valadares, em relação ao transporte coletivo, um monopólio de uma empresa que já se mostrou inidônea, absurdamente inidônea e isso já há muito tempo foi demonstrado em processo judicial e administrativo, inclusive, no entanto, está aí, mantendo a administração pública, mantendo por conveniência própria o monopólio. Então, o transporte público alternativo pode ser bem-vindo sim e atender a população, porque aí é mais uma opção de transporte para atender a população do Governador Valadares. O senhor acha que o transporte público alternativo ajudaria a reduzir os custos com passagens, uma vez que, assim, a empresa atual de transportes em Valadares teria algo que se pode chamar de concorrência? Sem dúvida, né? Porque se a população, se o usuário do transporte público, ele tem à sua disposição o transporte alternativo, certamente iria esvaziar, vamos dizer assim, o transporte público coletivo que está sendo oferecido à população de Governador Valadares. Ontem, por falar em transporte público coletivo, eu tive a oportunidade de assistir por alguns momentos uma fala, vamos dizer assim, oficial sobre a questão do transporte público em Governador Valadares. Fiquei estarecido ali com aquelas explicações, como tentando justificar o fato de Governador Valadares ainda estar aí com o monopólio do transporte público coletivo, tentando justificar o fato de não terem caçado a concessão ou rescindido o contrato da empresa que opera o transporte público coletivo em Valadares, tentando justificar também a tarifa elevada que é praticada em Governador Valadares, a tarifa do transporte público coletivo. É assim, eu fiquei estarecido e assim, a minha esperança é que a população não se deixe levar mais uma vez pelas mentiras e pelas falácias. A minha esperança é essa, porque não é possível que vamos continuar enganando a população como sempre enganado.